A CATEGORIA BORENÇÃO MÁSTER 47, tudo no Santos Castanheira e Guilherme Fabiola Mussolins. A CATEGORIA BORENÇÃO MÁSTER FALA UMA! BORENÇÃO MÁSTER Mais agressivo 49, Leonardo da Silva, ex-inostino Vamos lá Aperta, isso Boa Mais, aperta, sorriso Olha pra ele Isso Isso aí, bota pra ele Isso aí, devagar Vambora, devagar Tá bonito Muito bom, moleque Isso Perfeito Não se fecha Só traz o Serrati Isso Grava Aê 50, tirando na voz Daqui, meu querido, esse match Grava a perna Mel, tu não esquece a perna, tá? Isso Boa, Thiagão Isso, irmão Muito bom Isso, expande E deita Aê Mostra Isso, Serrati Muito bom Olha pra ele, sorriso Muito bom, garoto Sim, eu tenho um grande menino da vida Ótimo Sim Obrigado. Vamos, Léo. Isso. Não solta a perna. Crava a perna e fica. Ae. Não se perde. Bora! Exato. Não se perde. Vamos, Léo. Isso. Não solta a perna. Crava a perna e fica. Explora o tempo. Explora o tempo. Serrate, não se fecha. Isso de novo. Vamos, Thiago. Abre. Segura! Abre, Thiago. Abre, Thiago. Serrate, isso. Serrate, Thiago. Isso, sorriso. Olha pra ele. De frente, mano. Aperta a perna. Isso. Aê. Aê. Me senta a pose, Léo. Aperta a perna. Traz a perna pra frente. Aperta. Aê. Aê. Fica aí. Aperta a perna. Sustenta o abdômen, Léo. 47, 42, 2. Sustenta a pose, Léo. Perna. Isso. Aperta a perna. Aperta a perna. Aperta a perna. Aperta a perna. Isso, Thiago. Vira mais um pouquinho pra ele. Aê, aê, aê. Tiago, abre essas costas. Abre. 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 A direita Isso Grava a perna Léo e não solta Aí, não solta Vai Tiago, sustenta os dois Sustenta os dois Isso Sustenta Léo, abdômen Não vai pagar isso Fica aí, sim Aê 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 Abusão Machera, com o palco, por favor. Em que lugar, o Andy Milano, Fabio Marcelo. Em quarto lugar, o Fabio Pereira, com o palco, por favor. Em terceiro lugar, o Eduardo da Silva, com o desejo de estilo. Em terceiro lugar, a governor, o Tiago Marotta, com aología para o presidente da Barcelona. E nesse lugar, a governor do Santiago. Google País Ferreira, programar o Sώρα Estima. O que é isso? Obrigado.